A gente já começa o nosso Balão Geral chamando a nossa repórter, a Carolina Barros, que ela está acompanhando desde cedo uma operação realizada aqui na cidade de Uberlândia, do GAECO, cumprindo 116 mandados de prisão contra membros de uma organização criminosa que estavam atuando dentro e fora de presídios aqui na cidade de Uberlândia, em Tupaciguara, em Tuiutaba, no nosso estado, são várias regiões do nosso estado e também no estado vizinho, estado de São Paulo. Então, um trabalho importantíssimo, minucioso e que gera inúmeros questionamentos que estão sendo feitos pelo Ministério Público a partir das investigações. Bom, Carolina Barros junto com a gente para trazer os detalhes e o balanço de todo o trabalho realizado durante a madrugada e no começo da manhã desta quinta-feira. Bem-vinda, Carol. Ótima tarde para você. Oi, Rafa. Ótima tarde para você e para os nossos amigos do Balanço Geral também. Pois é, um trabalho que começou, um trabalho conjunto das forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, as forças policiais que movem o GAECO aqui na regional de Uberlândia. Foi por volta de quatro horas da manhã quando foi deflagrada essa operação, decretados, inclusive fazendo alusão às vítimas, aos alvos de uma facção criminosa que atua fortemente aqui em toda a região, mas em especial falando de Uberlândia também. Então, essas pessoas, elas são denominadas, esses alvos da facção são denominadas como decretados. Eles têm essa denominação. Portanto, foi deflagrada essa operação que cumpriu 116 mandados de prisão preventiva aqui desde as primeiras horas da manhã, outros 11 mandados também de busca e apreensão e é um resultado muito sensacional, a gente pode falar, inclusive, decorrente do trabalho, então, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público, porque o alvo é essa facção criminosa que atua, como você já bem disse agora no início, Rafa, dentro do presídio, mas também fora do presídio. Inclusive, pessoas que não tinham sequer passagens policiais também foram presas. Inclusive, as mulheres dos investigados, que também formaram um grupo nesse esquema criminoso todo atuando aqui fora e nas visitas, entrando no presídio. Então, é um trabalho minucioso que envolve toda uma série de investigação que não começou esse ano, já começou desde 2020. E aí, a gente vai falar agora com o Tenente Coronel Rodrigo Brasil, falando da atuação da Polícia Militar especificamente, porque, além desses mandados de prisão preventiva que foram cumpridos, também teve mais atuação com prisões em flagrante. Boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. É isso, Tenente? Boa tarde, boa tarde a todos. É, com certeza, no cumprimento da operação, a gente teve alguns mandados de busca e apreensão para serem cumpridos também. E nos locais, nós localizamos materiais ilícitos, drogas, foram seis tabletes de maconha, mais de 360 invólucos de maconha já prontos para distribuição. Um invólucro de concaína já pronto para entrar no presídio, já havia sido preparado, embalado, para poder possibilitar o adentramento desse material no presídio, o acesso aos presos. Com a mulher de um dos alvos da operação, foi localizada uma arma de fogo, esse material pronto para adentrar o presídio estava com ela também. E tivemos também quatro pessoas presas em flagrante de delito durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, considerando os materiais ilícitos, e foi dado voz de prisão para essas pessoas também. É importante a gente falar da atuação específica dessa mulher, que é a mulher de um dos traficantes, que são alvos, inclusive, dessa operação, porque ela era responsável por um monitoramento importante aqui fora, o olhar desses criminosos que muitas vezes poderiam estar ou dentro ou fora do presídio. Sim, segundo informações, inclusive um dos motivos dessa operação ter sido flagrada é que eles teriam como alvo um policial penal. Eles iam praticar um atentado contra esse policial penal. E essa mulher, segundo informações, ela fazia os levantamentos, ela acompanhava, chegou a seguir esse policial penal, chegou a acompanhar a família dele. Então, ela tem uma participação importante e levava essas informações para dentro do presídio, trazendo essa insegurança. É importante a gente mencionar que esse é um trabalho em conjunto, um trabalho do GAECO, uma força, tarefa desenvolvida com a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público. E só depois desse trabalho, nesses levantamentos, esse trabalho investigativo e acompanhamento das ações, foi que trouxe esse resultado positivo dessa operação na data de hoje. O pessoal de casa acompanha, inclusive, uma imagem que aparece aí da apreensão da arma de fogo, tem uma embalagem, uma espécie de cilindro envolvido em uma fita preta. Essa seria uma porção de droga que ela levaria durante uma visita para dentro do presídio? Sim, exatamente. Esse material já estava pronto, né? Tinha cocaína dentro desse invólucro, né? E estava pronto para ser introduzido no presídio também, para ser distribuído entre os presos. É isso. É muito importante a gente falar, então, dessa atuação da Polícia Militar. Vocês acompanham imagens aí de vários materiais ilícitos que foram presos, entre eles drogas, armas de fogo. Então, tudo isso sendo tirado de circulação, inclusive celulares que eram introduzidos também no presídio para essa facção criminosa que atua dentro de uma ala específica do presídio professor Jacir de Assis. Então, todo esse material sendo recolhido é importantíssimo para o trabalho de investigação da Polícia Civil. É por isso que a gente fala também com o doutor Marcos Tadeu, delegado-chefe aqui da regional, né? A dona Risp, porque todo esse material que é recolhido, ele contém informações relevantes, em especial dentro dos aparelhos celulares, né, doutor Marcos? Boa tarde, seja bem-vindo também. Boa tarde, mais uma operação exitosa, desencadeada pelas forças de segurança aqui no Triângulo Mineiro. A ação conjunta do Ministério Público com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Penal propicia o quê? Um combate contínuo e eficaz contra as facções criminosas. Especificamente hoje de manhã, nós temos cumprimento a diversos mandatos de prisão, busca e apreensão e, inclusive, autuação em flagrante de contraventores ligados a uma das maiores facções criminosas do nosso país. O objetivo foi alcançado? Sim. Nós evitamos com a operação de hoje que esta organização criminosa expandisse ainda mais os seus tentáculos. Quando nós efetivamente demos cumprimento a esses mandatos, não só aqui em Uberlândia, como também em Ituiutágua, Tupaciguara e no Estado de São Paulo. Detalhe, esses mandatos, eles foram cumpridos de forma simultânea, o que demonstra o quê? Um perfeito engajamento das forças policiais. Interessante citarmos também que, graças a uma investigação muito bem feita, foram, através do Ministério Público, oferecidas denúncias contra mais de 100 pessoas. Ou seja, é o segundo maior caso do Brasil em número de denúncias formuladas pelo Ministério Público ao Poder Judiciário envolvendo esta facção criminosa. E isso só foi possível em razão do quê? Da perfeita união das forças de segurança que acabamos de citar. A importância disso para o Uberlândia, a importância disso para o Triângulo Norte. É mais uma demonstração do combate sistêmico qualificado às organizações criminosas. E isso só é possível em razão do quê? Da união dessas forças de segurança juntamente com o Ministério Público. Quando todos nós nos unimos com o único foco, que é o combate à criminalidade organizada, toda a sociedade ganha. Por quê? Nós estamos combatendo a macrocriminalidade. Doutor Marcos, muito importante o senhor falar desse tamanho dessa operação, né? Com tantos alvos de prisão preventiva aqui. Quer dizer, eles estavam mesmo sendo investigados? Eles foram relacionados durante essa investigação com detalhes importantíssimos colhidos pelas forças policiais, enfim. Mas essas pessoas todas, elas não são apenas pessoas que estavam presas já. Tem pessoas que sequer tinham passagens policiais. Sim, nós temos de todo gosto. Nós temos todas as espécies. E isso demonstra o quê? Que nas nossas investigações nós não temos qualquer preconceito ou qualquer pré-julgamento. O nosso objetivo é o quê? É investigar se aquela pessoa deve, se aquela pessoa possui alguma ligação com a organização criminosa ou se ela está praticando algum crime, ela sim será responsabilizada por esses ilícitos. E a prova cabal disso é o quê? O contínuo e exitoso trabalho que estamos tendo. Ou seja, nós podemos falar que temos aqui em Uberlândia, no Triângulo Norte, um ciclo virtuoso. Virtuoso porque estamos combatendo o bom combate contra essas organizações criminosas. Outras organizações que tentaram se implantar aqui em Uberlândia, elas foram rechaçadas. Por quê? Porque conseguimos agir de forma profilática e evitar que aqui tivéssemos uma briga, uma guerra entre facções criminosas. Isso é muito importante. E é fruto do quê? Dessa união de esforços. Perfeito. A gente agradece também a Polícia Civil falando conosco sobre essa importantíssima atuação. Agora, para entender de onde partiu essas investigações. Porque não começou esse ano, ela começou inclusive a partir de outra operação que foi desencadeada em 2020. E para isso o promotor, doutor Tiago, falando com a gente agora. Porque, doutor Tiago, é importante a gente falar que tem todo um contexto por trás dessa operação. Ela não começou hoje. Essa investigação específica, ela começou em dezembro. Mas nós temos outras operações em andamento, como a Operação Celular Zero, que ela é vertida justamente para evitar o ingresso de aparelhos celulares dentro do presídio. Porque quando ingressa com aparelhos celulares dentro do presídio, a gente tem a certeza de que há uma conexão de presos com o mundo externo, o que é vedado pela legislação. E a gente sabe que isso pode acarretar a prática de novos crimes. Então, em decorrência disso, existem essas operações também que são em andamento. O que chamou a atenção da gente é que um equipamento body scan, ele foi danificado dentro do sistema prisional. E aí acendeu o nosso alerta. A partir disso, a gente começa a levantar mais suspeitas do que pode estar entrando dentro do presídio. E aí, então, nós conseguimos, com o auxílio da Polícia Penal, inclusive, adentrar em algumas celas para fazer aquele bate-cela. Foi quando nós nos deparamos com drogas dentro do presídio, aparelhos celulares e todo o cadastro do PCC. Esse cadastro continha nome, filiação, vulgo, data de nascimento, a função que já exerceu dentro da facção criminosa e a função atual que foi exercida dentro da facção criminosa. Então, com isso, nós pegamos esses documentos, oferecemos denúncia à justiça. Então, já existe uma ação penal em andamento. E hoje, em cumprimento dos mandados, nós nos deparamos com mais quatro situações flagranciais que acarretaram novos inquéritos policiais e conseguimos apreender documentos e aparelhos celulares com pessoas que faziam essa ponte do PCC aqui fora, com o interior do presídio. Inclusive, foi alvo de busca e apreensão e prisão. A mulher que foi responsável por seguir o policial penal até um supermercado, identificou a residência dele, tirou foto. E essa fotografia do policial foi encaminhada para um presídio que estava com o líder do PCC na região, dentro do presídio. Então, o plano de executar o policial penal, ele não só foi idealizado, como iniciou o ato de preparação para dar sequência a esse atentado à vida contra esse policial penal. É muito importante a gente falar, porque teve todo um processo investigativo para identificar como essas questões, esses materiais e drogas ilícitas estavam entrando no presídio. Como foi isso? A suspeita que nós temos é que foi apreendido por introdução em partes íntimas das pessoas que visitam presos e também por colocação em dobras cutâneas das pessoas que têm um pouco de sobrepeso. Então, quando coloca o aparelho celular ou introduz o aparelho celular, às vezes o equipamento não consegue identificar que esse aparelho está lá. E com o aparelho quebrado, piora ainda mais a situação, né? E aí, a partir disso, os presos conseguem ter acesso. Hoje foi apreendido numa das residências, foram apreendidos vários papelotes de maconha já preparadas, prontas para serem vendidas e introduzidas dentro do presídio. Então, a operação de hoje, além dela estancar o atentado à vida desse policial penal e de outras pessoas que poderiam ser o alvo de ataques, dos famosos salves que eles identificam, como nós também bloqueamos a entrada de droga dentro do presídio. E a polícia penal agora cumpre os mandados de prisão contra os presos faccionados que estão dentro do ergasto para o público. E, além disso, fecha essa frente contra os presos para evitar a entrada de materiais ilícitos dentro do presídio professor Jacir Assis e também na penitenciária Pimenta da Veiga. Sobre esse equipamento danificado, existe a suspeita de que ele tenha sido danificado de forma proposital? Sim, nós temos já o vídeo que identifica a pessoa que possivelmente danificou esse aparelho para evitar que fosse uma revista mais efetiva no que entrava dentro do presídio. Claro, ainda é um processo investigatório também contra essa pessoa. Sim, existe. A gente fez a operação celular zero em várias oportunidades, já vertemos algumas denúncias e agora tem essa também que vai ser encaminhada para a justiça. Perfeito. A gente agradece também ao promotor Tiago, porque a gente reforçando, inclusive, Rafa, essa questão de que a pessoa alvo dessa investigação, dessa suspeita de ter danificado o aparelho Body Scan para entrar, para ingressar drogas, celulares, enfim, materiais ilícitos dentro do presídio seria também um policial penal. É aquela questão, né? Há as laranjas podres dentro de qualquer profissão, porque assim como aqueles policiais penais que foram alvos da facção criminosa por atuarem, por fazerem, desempenharem um papel relevante e realmente coerente com o que eles foram propostos a fazer, que é evitar a entrada de ilícitos dentro do presídio, também existia essa suspeita, né? Vamos falar assim por enquanto, de uma pessoa com a mesma profissão, com a mesma função, tentando burlar esse sistema todo e teria facilitado, então, o ingresso de tantos materiais lá dentro do presídio ao longo de todo esse tempo, desde 2020 até aqui, né? Então, a gente já acompanhando, então, esse trabalho das forças policiais para tentar apurar, de fato, como e por que, né, tudo isso aconteceu, mas o fato é que 116 mandados de prisão preventiva já cumpridos aqui na cidade, pessoas que já estavam presas, inclusive, cumprindo, né, as suas penas, e outras pessoas que sequer tinham passagens também, agora estão presas, investigadas por essa operação, decretados. E é importante a gente falar, né, não só esta mulher de um dos traficantes, que foi presa, inclusive, com arma e com materiais que seriam introduzidos por agora no presídio, mas outras mulheres, as mulheres também, desses investigados, estariam formando um grupo do esquema feminino aqui fora para fazer esse levantamento de informações, para ser o olhar desse esquema, dessa facção criminosa. Tudo isso em investigação, um trabalho excelente realizado, mas que terá continuidade, claro, ele não termina por aqui. Rafa. Aí, Carolina, junto com a gente, trazendo as informações, Carolina Barros, você ao vivo comigo, no nosso Balão Geral, explicando sobre essa grande operação, uma operação importantíssima que acontece nessa região do país. Nós estamos falando de uma operação que realmente traz reflexos nacionalmente, porque é contra uma grande organização criminosa, que prejudica a nossa sociedade e está ligada a diversos e diversos crimes. Eu não sei se o doutor Tiago Ferraz continua com você, se o doutor Tiago Ferraz, não sei se ele continua, porque são vários os questionamentos que a gente precisa fazer e a população precisa entender. Primeiro, vamos falar sobre esse body scan. O que é isso, Rafael? É um scanner, é um scanner, é uma espécie de um scanner. Sabe quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, ao aeroporto de avião e você passa por uma estrutura, que é um scanner, para verificar se você tem algum metal, alguma coisa? Basicamente é isso. O objetivo é verificar se existe algum metal no seu corpo para aí ocorrer uma perícia mais detalhada, caso ocorra uma suspeita. Caso ocorra uma suspeita. Agora, o questionamento que eu acho que a gente precisa fazer é, a partir de toda essa investigação feita pelo Ministério Público, pelo GAECO, a gente consegue precisar há quanto tempo este equipamento estava apresentando algum tipo de falha, um defeito que facilitava o ingresso de drogas, de armas dentro do presídio? Carolina Barros. Doutor Tiago, perfeito, Rafa. Excelente colocação, inclusive. Vamos falar aqui com o doutor Tiago novamente. O Rafa está perguntando o seguinte, doutor Tiago, já é preciso, é possível precisar a quanto tempo esse aparelho estava danificado? A quanto tempo estaria ingressando materiais ilícitos dentro do presídio? O aparelho foi danificado em 2021. Ficou estragado por um tempo, não tem informação se foi corrigido esse problema desse body scan, mas é um problema que sempre acontece dentro do presídio. O sistema quebra, o sistema é falho, e sempre acontece isso. E chega num ponto que começa, os presos que deveriam estar guardados para não praticar crimes, continuam praticando crimes lá dentro, justamente por uma ineficiência do Estado em dar uma estrutura adequada para a polícia penal. Inclusive, a própria droga que é ingressada no presídio, ela funciona como uma moeda, como um câmbio lá dentro. Sim, sem dúvida. Das fichas que nós apreendemos, dos balanços de dívidas de presos, de apostas de esporte, era tudo convertido em droga primeiro, para posteriormente converter no real. Então, a droga dentro do presídio é um problema sério que nós temos que enfrentar, seja em nível de investigação, em termos de sistema de justiça, e até mesmo Secretaria de Segurança Pública, para focar na segurança dos presídios e evitar que entre esse tipo de material lá, como o aparelho celular também, que faz ponte com o setor externo aqui e continuou praticando crime. Dentro desse período da investigação, é possível mensurar a quantidade de droga que teria entrado lá? Não, a gente consegue mensurar pelo balanço que a droga que foi apreendida, ela não representa quase nada do volume que foi comercializado lá dentro. Porque nós temos as fichas com os nomes das pessoas que deviam, das pessoas que receberam droga, tem informações de que perderam drogas no caminho. Então, a droga é muito pouco que foi apreendida lá dentro. Mas o material demonstra que havia uma movimentação de droga muito grande, inclusive com informações de que parte do dinheiro que era arrecadado com tráfico estava aqui fora, sendo gerido por uma conta em nome de uma pessoa ligada a um faccionado. Rafael, quer fazer outra pergunta? Até a gente ficou impressionado com os documentos e as informações que essa operação conseguiu em relação a essa organização criminosa. E é importante explicar para a sociedade, para o pessoal de casa, que esses documentos são fundamentais para a investigação, mas principalmente como que funciona essa organização criminosa. Para você ter uma ideia, é como se fosse uma grande administração pública, com secretarias. tem área do esporte, tem área de jogos de azar, tem área dos salvados, tem área de comunicação, tem área de investigação. Então, essas informações que o GAECO conseguiu, não sei, eu queria saber do Dr. Tiago Ferraz se ele já tinha acesso a essas informações anteriormente em outras operações, porque são valiosíssimas e com certeza ajuda a polícia a identificar, as autoridades identificarem, como que funciona essa organização criminosa e todas as ramificações ligadas à sociedade, evidentemente, para fortalecer essa facção e prejudicar a sociedade de bem. Carol. É isso, Rafa, quando a gente fala de organização criminosa, é justamente tudo isso que você disse, né? Ela tem várias ramificações, tudo muito bem organizado e realmente chamou muita atenção, não só a nossa, chama a atenção também das autoridades, que é inclusive o que o Dr. Tiago nos explicou aqui a respeito de como funcionava. O senhor já tinha tido acesso anteriormente, talvez até em outras operações, há sistemas de anotações como essa, com tanta riqueza de detalhes, de funcionamento, o senhor mencionou inclusive esporte, comunicação, uma organização que realmente denominava, né, para onde ia tudo o que entrava lá no presídio. É a definição de organização criminosa, né, porque é uma criminalidade muito bem orquestrada, que inclusive possui um setor de cadastro, então eles não têm nenhum intuito de esconder isso, parece que, das autoridades, né? É uma facção criminosa que existe para subverter o Estado Democrático de Direito e subverter o sistema penal, porque a partir do momento que tem pessoas faccionadas dentro do presídio e que começam a fazer choque contra policiais penais que atuam dentro do presídio em prol da nossa segurança e começam a fazer ponte com pessoas aqui fora para orquestrar crimes, para mandar vender droga, ou seja, para praticar toda espécie de crime, a gente começa a ter noção da potencialidade dessa organização criminosa e da necessidade de nós firmarmos mais enquanto instituições, enquanto sincronicidade de instituições, Polícia Civil, Polícia Penal, Ministério Público, a Polícia Militar, para a gente fazer frente a essa e mostrar que o Estado de Direito ele prevalece, não só aqui em Uberlândia, como no país. E principalmente também, porque até mesmo, até inclusive lá dentro, eles tinham esse domínio, parece que o pavilhão era específico para pessoas pertencentes, integrantes dessa facção criminosa e que dominava, inclusive financeiramente, os demais. Sim, é uma facção que ela é violenta, ela tem as regras dela, todos nós sabemos disso, eles têm estatutos que você consegue acessar na internet, por exemplo, e a ala do presídio é para presos que se declaram faccionados. Então, ali as pessoas já são autodeclaradas, faccionadas ao PCC, mas a gente não sabia a função de cada um, por exemplo. Para uma denúncia, a gente tem que individualizar a conduta. E agora, com a apreensão desses documentos, a gente conseguiu individualizar as condutas e ver que aquela droga estava a serviço de todos os faccionados que estavam dentro do pavilhão, porque todos começam a trabalhar de acordo com as determinações do líder, que é o jet do pavilhão. Então, as drogas que foram apreendidas, elas pertenciam à facção e a todos aqueles presos faccionados que se declaravam faccionados e que nós encontramos os materiais que identificam o cadastro deles dentro da facção criminosa. Perfeito. A gente agradece mais uma vez e inclusive ressalta mais uma vez essa questão da organização, porque esses documentos recolhidos, Rafa, com os nomes desses integrantes da facção criminosa, dessas pessoas que se declaram, se autodeclaram integrantes da facção criminosa, eles tinham uma espécie de RG. É o nome completo, o nome da mãe, o apadrinhador, né? Quem fez o apadrinhamento dessa pessoa para entrar na facção criminosa, tudo isso consta ali nesse documento pessoal de cada um dos integrantes, só para se ter uma ideia de quão organizado é esse esquema, Rafa. Exatamente. Tinha o apelido, tinha data de batismo, tinha função dentro da organização e todas essas informações foram extremamente relevantes e vão continuar sendo para todo o trabalho de investigação que é feito a partir de agora. Mas, fechando esse assunto, poxa, três anos, nós estamos falando de três anos sem um scanner funcionando? Três anos sem um scanner funcionando adequadamente? Você já imaginou o que entrou nesses três anos no presídio aqui da cidade de Uberlândia? Já parou para pensar quanto a isso? E, evidentemente, isso é combustível, isso é moeda para os integrantes dessa organização criminosa conseguirem agir dentro do presídio. E aí nós temos que cobrar, evidentemente, as forças do Estado para dar uma resposta à nossa sociedade. Como que existe um equipamento tão falho que apresenta tantos defeitos assim? E se isso aconteceu há tanto tempo, por que que antes quem estava lá dentro não percebeu e não buscou uma solução imediatamente? Porque você deixa... toda uma sociedade vulnerável compreende isso? E mais, lembra, lembra das visitas? Através das visitas que esse tipo de mercadoria está chegando. E aí, o que pode ser feito? Será que não podemos fazer uma suspensão específica relacionada a essas pessoas integrantes a uma organização criminosa? Mas são questões que nós precisamos discutir e a gente vai estar acompanhando de perto. Então, excelente trabalho da nossa repórter Carolina Barros. Obrigado aí ao doutor Tiago Ferraz. Obrigado também ao doutor Marcos Tadeu. Obrigado ao tenente coronel Rodrigo Brasil e toda a equipe da polícia, toda a equipe de segurança que está trazendo todos os detalhes, explicando para você, amiga, amiga. Eu quero muito que você vá lá nas nossas redes sociais e fique à vontade para comentar em relação a esse assunto, comentar sobre isso. Aqui na nossa cidade de Uberlândia, nós estamos falando de uma das maiores operações que aconteceu no país, no país, no interior do país contra essa organização criminosa e com pessoas do lado de fora que estavam ajudando de todas as formas essa organização e pessoas que não tinham nem passagens pela polícia, nem passagens pela polícia. Obrigado ao tenente.